Aí foi o primeiro Direitos da Toraz que você recebeu ali, o primeiro pagamento. Eu lembro a cena na época, né, passando aquele perrengue e tal, o meu filho mais novo já não tinha nem fralda mais pra vestir e a pele dele era sensível pra caramba, né, cara, e tava usando já fralda de pano e ele não se dava com fralda de pano, então ele ficava assado toda vez, né, pô, aquele me partiu o coração, aquele choro de dor, assim, e tal, aí até que um dia eu resolvi ligar pra lá, a música tocando, né, perguntei se tinha alguma coisa, era Marquinhos o nome do menino que atendia lá na SICAM, que foi minha primeira associação. Aí eu cheguei pro Marquinhos e falei, pô, Marquinhos, pô, aqui é o Wagner Silva, gostaria de saber se tinha alguma coisa aí pra receber, que minha música tá tocando, aí ele chegou e olhou lá e tal, falou, ah, Wagner, tem sim, eu falei, ah, tudo bem e tal, tô indo aí buscar, eu não quis nem saber quanto que era, aí eu lembro que na época, ficava assim, né, em pensamento, ai, meu Deus, pelo menos 50 reais pra me comprar de fralda pro meu filho, pelo menos 50 reais, tal, não sei o quê, aí eu cheguei lá, a menina me mandou em cheque, né, até 500 reais, acho que recebia em dinheiro, aí ela me deu em cheque, 940 reais, isso em 2004, e assim, essa música, ela é minha e do Tchelo Santos, né, um parceiro que foi, que foi vocalista do grupo Puro Prazer, tocou bem também na, grupo da Zona Sul de São Paulo, é, pô, eu recebi esse valor, né, pô, pra mim foi um bom dia, não, nunca tinha pego esse dinheiro de música ainda na mão, assim, né, naquela época acho que era mais, era uns 3 salários mínimos pra mais. Cara, engraçado que quando, quando, quando vem o dinheiro do ECAD, né, essas arrecadações, os músicos, né, os compositores sempre estão, né, numa dificuldade, assim, né, cara, é engraçado, cara, como vê na hora certa, né, o Sereno uma vez, falou pra um amigo meu que trabalhava no ECAD, né, o Sereno do Fundo de Quintal, ele tava trabalhando nesse dia lá, né, como fiscal do ECAD e tal, aí o Sereno falou pra ele, falou, cara, eu tenho que agradecer vocês, cara, teve uma época que eu tava quebrado, quebrado, e o ECAD me passou o arrecadamento de umas músicas minhas que estavam presas lá, cara, o direito veio acalhar de um jeito, porque eu tava numa situação ruim do caramba, cara, eu tenho mesmo, eu mesmo tenho uma história pra contar, cara, quando a Pogê começou a tocar na rádio, né, que a música é minha também, é, escrevi sozinho, e eu também, cara, não tinha recebido nada ainda, a música tava tocando pra caramba, né, cara, e eu tava morando de aluguel também, tava com o filho pequeno, caramba, cara, tô atrasado, tô atrasado, conta de água, aluguel, todo quebrado, velho, do nada, cara, um cara me ligou no celular, lá da Paradoxo, lá, acho que era o Marcos, cara, ele falou, o Vageninho, o Vageninho Fascinação, eu falei, é, eu mesmo, pô, tem um cheque pra você receber, faz tempo parado aqui, pô, você não vai vir buscar não? Eu falei, é sério, ele, sério, mano, aí eu já, logo, perguntei o valor, mano, ele, quanto que é, ele falou, 2,900 alguma coisa, quase 3 pau, eu falei, naquela época, em 2002, mano, eu falei, mentira, irmão, aí eu falei pra ele, você não pode depositar numa conta, né, ele falou, não, deposito pra você amanhã, passa a conta, eu passei a conta da minha sogra, cara, no outro dia o Barato cantou, eu falei, cara, como pode, né, depois, mano, depois começou, em 3 em 3 meses, o negócio, assim, pingava, pô, 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 que legal, cara, isso é bom demais, cara, é uma alegria, né, você fala, caramba, fruto do meu trabalho, a música que eu escrevi, estou recebendo, recebo até hoje dessa música, é muito, é muito legal, cara, você contou essa história, eu lembrei dessas duas situações, do Sereno e a minha própria, né, cara? Ah, pois, é da hora. E eu quero ressaltar uma coisa que é difícil a gente ver no meio do pagode, né, cara? É aquela consideração. O que que eu digo a consideração? É o grupo que, pô, quando precisou ali gravar sua primeira música e não tinha, de repente, um dinheiro pra pagar na liberação, a gente vai lá e libera sem cobrar e tal. E quando chega pra gravar o próximo disco, nem te dá um alô pra falar assim, ó, vamos escolher de novo. Daí a gravar é outra história. O cara vai ter que gostar da música, sentir a música. O cara não tem obrigação de gravar uma outra música minha. Mas eu acho que o respeito de pelo menos pedir música pra ouvir, perguntar se eu tenho mais alguma coisa pra eles ouvirem, acho que seria o ideal. Acho que pra todo compositor. E creio que deve acontecer. Falou? Falou. O primeiro disco do Pericão, mandei umas músicas, entrou acho que duas ou três lá, cara, as músicas fizeram sucesso e tudo mais. No segundo disco, os caras nem me deram alô. Fiquei mó triste. Muitas coisas que acontecem ali por trás dos bastidores, né? Aham.